Olá meus caros, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui em um dia de outono, aliás eu acredito que seja o dia mais frio de outono que eu peguei este ano aqui em Portugal, se bem que estamos no começo do outono ainda não, mas foi um dia muito chuvoso, com muito vento, mas agora o sol em plena seis, um quatro para sete, está a brilhar. Um dia muito fresco, muito agradável, agora é tarde, pois choveu toda a manhã, mas falaremos de um personagem histórico muito importante para o Brasil, as imagens que serão exibidas no decorrer da minha narração são exatamente de cabinha e o nosso personagem é o Pero Vaz de Cabinha. Espero que vocês gostem, se acharam esse conteúdo interessante, compartilhem, comentem, se não é inscrito, inscreva-se, quero deixar a todos um luso abraço e até mais! Pero Vaz de Cabinha Pero Vaz de Cabinha, que não é de Cabinha de origem, mas é da cidade do Porto. Pois então, eu já estive algumas vezes na Vila de Cabinha, uma vila que me encantou muito e sempre me fez lembrar o Pero Vaz. Pero Vaz, eu acredito que ele não tem a sua devida importância cá em Portugal, como tem no Brasil. No Brasil há estátuas dele, há nomes de rua, nomes de escola. Ele é muito estudado, a cata dele cai em exames nacionais. Ele é estudado tanto na área de história como na área de literatura, ou seja, os linguistas e as pessoas que lidam com documentos do passado apreciam muito este grande legado que ele deixou ao Brasil, que seria a nossa certidão de nascimento. E uma obra realmente muito louvável, muito elogiada, que é um patrimônio cultural, imaterial e material. Mas então, eu estive algumas vezes em Cabinha e sempre relacionei o Pero Vaz àquela linda vila bem na fronteira com a Galícia. Mas não, infelizmente, para a minha decepção, ele é do Porto. Mas possivelmente ele tem raízes sim, ali no distrito de Viana do Castelo. Não sei bem se na vila de Caminha. Encontrei aqui alguns documentos que falam um pouco dos seus ascendentes, que foram nobres, que prestavam serviço de proteção aos uques de Bragança, eram cavaleiros, portanto. A família do Pero Vaz, ela está relacionada, sim, com a região, o distrito de Viana do Castelo, especialmente a zona do Rio Neiva, onde os seus ascendentes foram os pioneiros. Porém, eu não encontrei indícios de que a atual vila de Caminha tenha sido terras dos seus antepassados, da sua família. Possivelmente sim, pois era uma família a partir da fidalguia, o seu próprio pai, o pai dele chamava Vasco Fernandes de Caminha, ele era cavaleiro do Duque de Bragança, então os seus ancestrais possuíam uma certa ligação à nobreza, portanto possuíam terras. Mas eu não vou ser assim leviano, ou cometer o equívoco de dizer que sim, a vila de Caminha era terras da família do Pero Vaz. Algo que te indudica sim, mas eu não posso dar certeza. É interessante também falar que ele é do do pai, o cargo na Casa da Moeda, e quando ele foi o vereador da cidade do Porto, ele escreveu os capítulos e foi enviado às cortes de Lisboa. Então, dessa forma, o seu talento pela escrita tornou-se conhecido, e há quem diga que ele era muito apreciado realmente pelo Dom Manuel. Ele prestou um grande serviço ao rei Dom Manuel, que gostava muito dele, por sinal, e uma informação interessante que eu achei do senhor Eduardo Bueno, um historiador brasileiro, foi que ele se prestou a escrever esta carta sobre as descrições das terras de Veracruz, que seria o Brasil, para contentar um pouco o rei Dom Manuel e fazer com que ele amenize a pena do seu genro. Portanto, o senhor Caminha já foi com uma idade mais avançada para o Brasil, ele já possuía um genro, e o genro foi acusado de matar um padre, de assassinar um padre. Então, por isso, a sua pena foi o degredo, e o degredo não seria Brasil, mas seria Cabo Verde. Então, é porque o Brasil não havia sido apossado, vamos dizer assim. Então, o seu genro ficaria em Cabo Verde, ele seguiria ao Brasil, na verdade, ele seguiria até a Índia, Calicute, onde ele seria escrivão e contabilista da feitoria de Calicute. Porém, por algum incidente, ou então por alguma intenção, isso é discutível, podemos discutir em outro vídeo, a frota de Pedro Álvares Cabral, ela acabou por fazer um desvio, que apotou nas costas brasileiras. E foi justamente na costa brasileira, especificamente em Porto Seguro, que o Pedro Vaz de Caminha ficou imortalizado, especialmente no Brasil, com essas lindas inscrições da terra das palmeiras, que era chamada pelos nativos locais, Pindorama, terra das palmeiras, ou então, como os portugueses chamaram, terra de Vera Cruz. Falarei um pouquinho mais sobre ele, e deixarei também alguns trechos da carta. Pedro Vaz de Caminha nasceu em 1437, ele foi cavaleiro dos reis Dom Afonso V, Dom João I e, claro, do Dom Manuel, o qual o nomeou o escrivão da feitoria de Calicute. E a partir de então, ele passou a fazer parte da frota da esquadra de Pedro Álvares Cabral, que seguia para as Índias, onde ele iria assumir esse importante cargo, nesta grande feitoria de Calicute. Porém, com a passagem pelo Brasil, ele se tornou o primeiro grande cronista dessas novas terras. Ele era casado com a esposa, Dona Catarina Vaz, e teve uma filha chamada Isabel de Caminha. Infelizmente, ele não voltou para Portugal, após essa viagem que passou pelo Brasil, ou pelo atual Brasil, na época, a terra de Vera Cruz, e foi para a Índia, pois em um ataque realizado pelos muçulmanos, em 17 de dezembro de 1500, ou seja, no mesmo ano que ele esteve no Brasil, ele infelizmente já morreu. Então, ele exerceu por pouco tempo o seu cargo na feitoria de Calicute. E é interessante que muitos brasileiros, vou até citar aqui, que este canal é conhecido pelos portugueses, o Porta dos Fundos, eles fizeram um vídeo, meio que a tirar sarro, né? Meio que a falar que o Caminha estava a prestar contas com o Dom Manuel, mas infelizmente eles não chegaram a ver-se novamente, né? A estar um frente a outro, pois o Pero Vaz de Caminha, ele faleceu, antes de retornar à sua terra, Portugal. Assim como ocorria com muitos marinheiros, com muitos desbravadores dos mares outrora, nunca navegados. Outra questão que eu acho interessante destacar, é que sua cata, ela ficou um bom tempo esquecida, ou, no caso, até melhor dizer, escondida, foi apenas no século XIX que ela surgiu, né? Que ela apareceu. E foi apenas no século XX, bem no início do século XX, que ela foi, vamos dizer assim, traduzida, entre aspas, né? Para um português contemporâneo, um português mais compreensível, pois é uma língua um tanto arcaica ainda, e de difícil compreensão. Portanto, é uma fonte de informação relativamente nova, mas que trata de acontecimentos ocorridos há meio milênio. Eu sou particularmente apaixonado por esta cata, eu acho ela muito linda. Eu acredito que ele era uma pessoa muito apaixonada pela natureza, muito tolerante, muito observador. e ele fez uma linda obra, que não é apenas estudada hoje pelos historiadores, como também pelos licenciados, mestres, doutores em literatura. E, pois, realmente, é uma obra literária esta cata de 18 páginas. Hoje ela se encontra na Torre do Tombo, ela é muito protegida, ela é um tesouro, né? É algo que realmente eu considero valioso, e eu acredito que este homem merece ser mais respeitado, valorizado e conhecido tanto por portugueses como brasileiros. O momento da descoberta, a primeira imagem da terra de Veracruz, o capítulo inicial da nossa história, tem uma rara e detalhada crônica oficial, uma carta, certidão de nascimento, com um dia, mês, ano e horas, privilégio de pouquíssimos países, privilégio do Brasil. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que de terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de Abril, topamos alguns sinais de terra, e quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. A saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras terras mais baixas ao sul dele, e de terra-chã com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome de um monte de Pascual, e à terra, terra de Veracruz. Carta guardada a sete chaves na Torre do Tombo, em Lisboa, atravessou o Atlântico numa maleta de aço, sob forte proteção. O documento desperta curiosidade. O papel é feito de trapo, tecido. A tinta resistiu bem ao tempo. A tinta que ele fez foi boa, porque não curruiu o papel. E não se perdeu com o tempo. E não se perdeu com o tempo. Só esta mulher, a portuguesa Maria Tereza Araújo, pode tocar o original, que ela restaurou este ano. Como é que você se sente, tomando conta desse tesouro nosso? Para um restaurador, quando restaura uma peça, para ele é como se fosse um bebezinho dele. Sim. É um valor imensurável, né? É, um valor muito grande. E o bebezinho exige cuidados de mãe para ser exposto. A vitrine é toda especial. Alemã, climatizada. Mantém a temperatura abaixo de 20 graus e a umidade em torno de 50%. Luz aqui, nem pensar. Estraga a tinta. Oxida o papel. Uma palavra ajuda a descobrir que trecho do original veio para Brasília para a mostra do redescobrimento no Salão Negro do Congresso. Pelo princípio, que começa ao domingo, deve ser a primeira missa que houve aqui. Portanto, é aquela missa de Pascoela. Ao domingo de Pascoela, pela manhã, determinou o capitão ir a ouvir missa e sermão naquele lheu. E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali estava com o capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de Belém, a qual esteve sempre bem alta da parte do Evangelho. Decifrar a letra e o português arcaico é que são elas. Eu não sei ler isto. Não? Não sei ler. Não há linguagem fácil para hoje ler. Tanto que eu trabalho com os alunos, quando eu levo a carta, a primeira questão que nós vamos trabalhar é a linguagem. Não há linguagem fácil. É uma linguagem imaginária. Ele fica, ele tenta trazer resgato essa coisa do paraíso, do edílico. Ele fica procurando o edílico. Ele fica procurando a beleza na natureza, no indígena. Então ele está procurando o tempo inteiro. Mas ele também está procurando traços econômicos. Ele está atrás disso também. É a segunda vez que a carta de Caminha vem de Portugal para o Brasil. A primeira foi em 1954. Agora, para festejar os 500 anos, ela percorre algumas capitais brasileiras até abril do ano que vem. Mas em nenhum lugar o documento vai ser visto por inteiro. Ele permanece bem guardado em segredo, num banco. Apenas duas das 14 folhas manuscritas do original são expostas. Não podem passar mais do que um mês e meio. Assim, por isso, a cada cidade elas são trocadas. Mas já é o bastante para provocar na gente uma certa emoção. Conterrâneo de Peruvas, 37 anos vivendo no Brasil, Vítor Alegria olha o documento com reverência. Fica de queixo caído e não esconde o que sente. Eu fiquei arrepiada. Até agora ainda estou assim. Eu senti como se eu fosse uma coisa muito pequenina. Algo assim, sei lá, microscópico. Porque o peso dela quase me abafava. Porque era o peso dos anos e o peso da dimensão que aquilo provocou. É como se fosse algo de religioso. Como se fosse um símbolo de uma profundidade extraordinária. A gente chega ali e olha com reverência. A linguagem é quinhentista, mas não literária. O diário de bordo de Peruvas, escrito entre 22 de abril e 1º de maio de 1500, revela um estilo diferente dos tradicionais relatos dos navegadores da época. Sempre em busca do paraíso perdido, da terra de fartura sem fim, da terra abençoada. A sensação que se estava chegando a uma época e a um local que era uma coisa tão maravilhosa que o grande cronista, esse jornalista, talvez o primeiro da história, se revelou com uma emoção que transborda o simples relato oficial de uma carta ao rei. Não é uma carta protocolada. Não é uma carta cheia de incómbios. E ele vai mostrando que ele próprio ficou chocado com toda essa natureza.